Dia negro para a engenharia, ou semana negra. Nós vimos lá o desabamento no Rio de Janeiro da ciclovia, por causa de uma onda, não é por causa de uma onda, por causa de erro de projeto, pelo jeito, agora aqui em São Paulo. Então é aquela história, lucro é a diferença entre o custo e a receita, descontada, impostos e impostos, etc. A engenharia no Brasil está sendo colocada como última preocupação. A ignorância, a vontade de ganhar dinheiro a qualquer custo de empreendedores. Leva a colocar a população em risco. E empresas também, né? Aquela história, vai comprar o gerente, diretor técnico, faz a opção pela pior máquina, o pior consultor, sei lá o quê, e o resultado está aí. Nós precisamos voltar a uma legislação que valorize o bom profissional. Eu fico apavorado quando esses diretores que têm vocação para contador, criarem PDVs, tirando das concessionárias os melhores profissionais. É lógico, o cara é bom, sai, pode trabalhar por conta própria. Talvez a contabilidade no Brasil, a política fiscal, favoreça essa irresponsabilidade. Nós temos que repensar, repensar a questão do direito, da legislação, do exercício, da profissão, de modo geral, não é só a engenharia. A medicina é uma aventura, se procurar um médico. Código de ética médica, praticamente, impede que um médico mostre os erros de outro. É o que eu entendo, se eu estou errado. Então, no caso da lei 866 de 93, uma das leis mais idiotas que eu já vi até hoje, nós estamos colhendo o resultado disso tudo. Rio de Janeiro, então, é lá, o estado de São Cristóvão, tem isso aí. E a gente fica com medo até dessas grandes obras em construção. Tomara que tudo possa ser corrigido antes que uma grande tragédia apareça, como a Boate Kiss. Aliás, até eu fico surpreso. Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que mais tem engenheiro, talvez. É uma das que mais tem engenheiros no Brasil. O que esse pessoal fazia? Será que ninguém enxergou que aquela ciclovia poderia mostrar acontecer o que aconteceu? O caso lá de Boate Kiss e o aeroporto Congonhas, que houve aquele acidente com a TAM. Quer dizer, a comunidade técnica tem que ter coragem, disposição para a luta a favor da população. Porque quem morre não é aí, está aí. Morreram foram pessoas humildes, sei lá, simples, ou alguém que estava lá circunstancialmente. No caso da ciclovia, a mesma coisa. Então, nós temos, temos que rever a legislação. E para que serve CREA e outras coisas? Tem que mudar essas agências reguladoras aí que pintam e bordam em cima da população. Então, agora, talvez, por conveniência até estratégia política, estão querendo punir os usuários da internet. Assim, sem mais na mente, sem aviso prévio. É o fim da picada. O Brasil está chegando ao fundo do poço na questão do respeito ao cidadão. O Brasil está chegando ao fundo do poço na questão do poço na questão do poço na questão do poço na questão do poço.